ONG CPMA, Organização Não Governamental Centro Profissionalizante Mão Amiga Eletricidade Geral Conceitos sobre Magnetismo e Eletromagnetismo Conceitos em Ciências Eletromagnetismo, o campo magnético da Terra Neutralizando todos os campos magnéticos, seres de outros planetas poderiam parar toda uma cidade Atualmente, porém, isso é só ficção científica Mas em que a vida seria diferente se os princípios do magnetismo não tivessem sido descobertos? É certo que carros como os que conhecemos não existiriam Não existiria o motor de partida, nem faróis E mais importante, nem o rádio Não existiriam lâmpadas elétricas e nada que funciona com a energia de usinas convencionais Sem elevadores, só os mais preparados poderiam morar acima do terceiro andar E não existiriam arranha-céus Sorte nossa que o magnetismo foi descoberto Já em 550 a.C. os gregos sabiam que o mineral que ocorria naturalmente, denominado magnetita Tinha uma misteriosa atração pelo ferro O mineral recebeu o nome magnetita porque foi encontrado originalmente perto de Magnésia, na Turquia Em 1050 d.C. já se sabia que um pedaço de magnetita suspenso no centro Gira gradualmente até apontar na direção norte-sul Logo marinheiros passaram a usar a magnetita para a navegação As primeiras bússolas eram feitas de magnetita fixada a um pedaço de madeira Flutuando na água para poder girar livremente Esses misteriosos pedaços de pedra deram um enorme estímulo à navegação marítima Também ocorreram outros desenvolvimentos Em 1269, Petros Peregrinos, um cruzado francês, talhou uma esfera de magnetita Pouviou-lhe malha de ferro na esfera e observou que ela se dispôs em linhas Estas linhas conectavam dois pontos na esfera que ele denominou polos As linhas formadas pela limalha de ferro indicam a orientação norte-sul do campo magnético Assim uma bússola colocada em qualquer lugar na esfera de magnetita se alinhará com o campo magnético O campo magnético ao redor de um ímã pode ser facilmente visto Cobrindo o ímã com papel e espalhando limalha sobre ele A gravidade restringe a limalha ao plano do papel E o atrito impede que ela se mova para os polos do ímã No espaço, quase sem a influência da gravidade O padrão formado pela limalha de ferro toma um novo aspecto A verdadeira natureza tridimensional do campo se torna claramente evidente Porém, sem a força do atrito, a limalha migra rapidamente para os polos Durante o século XVI, as bússolas se tornaram cada vez mais complexas Mas os exploradores ainda acreditavam que havia enormes montanhas de magnetita no Ártico Que atraíam as agulhas das bússolas Em 1600, William Gilbert, cientista inglês Concluiu que todo o planeta era um enorme ímã com um vasto campo magnético Estendendo-se entre dois polos Mas qual polo magnético deveria estar no topo do globo? Sabemos que o polo norte de uma bússola aponta para o norte E também sabemos que os polos opostos se atraem Portanto, como o polo magnético no Ártico atrai o polo norte de um ímã O polo ártico deve ser de fato um polo sul E o polo magnético antártico um polo norte Desde que os nomes arbitrários polo norte e polo sul foram dados Os polos de todos os ímãs foram identificados da mesma maneira Por esse motivo, o polo ártico da Terra é considerado o polo sul de um ímã Em outras experiências, Gilbert aqueceu um ímã até ficar vermelho E descobriu que ele perdeu suas propriedades magnéticas Com seu núcleo fundido, o interior da Terra também é extremamente quente E portanto sabemos que ele não funciona como um grande ímã Mas sabemos que os polos magnéticos certamente existem Diz uma teoria que é um núcleo de ferro líquido eletricamente condutor Que gira em relação ao manto Que causa o campo magnético norte e sul da Terra Porém, esses polos magnéticos não coincidem com os polos geográficos da Terra Os polos geográficos são simplesmente as duas extremidades do eixo ao redor do qual a Terra gira E não são diretamente relacionados aos polos magnéticos Assim, dependendo do local em que você se encontra O ângulo entre o norte real e o norte magnético pode ser muito diferente Por exemplo, se você vive em Eureka, no noroeste do Canadá O ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético é de 98 graus Viajando para o oeste, Cristóvão Colombo foi o primeiro a notar pequenas variações Nas indicações da bússola em locais diferentes Ele determinou o sentido norte usando o sol e as estrelas E então comparou com o sentido da sua bússola Para sua surpresa, verificou que em um período de vários dias A variação entre as indicações da bússola e as estrelas mudava gradualmente Porém, temendo que seus homens quisessem voltar Colombo nada lhes contou sobre esta observação O ângulo entre o norte magnético e o norte verdadeiro é conhecido por declinação magnética Em Toronto, Canadá, a declinação magnética é de 9 graus ao oeste do norte Em Churchill, também no Canadá, a declinação é de 0 graus Porque uma linha que passa através do polo magnético E do polo geográfico também passa através de Churchill Porém, a declinação em um local específico não se mantém constante Porque a localização dos polos magnéticos norte e sul não é fixa Outra característica importante do campo magnético da Terra É sua orientação em relação à superfície da Terra Só no Equador, o campo é paralelo à superfície da Terra Em todos os outros locais, o campo é inclinado em relação à superfície O ângulo entre a superfície da Terra e o campo magnético é chamado ângulo de inclinação O ângulo de inclinação é medido com uma bússola especial Denominada bússola de inclinação Que permite que a agulha gire verticalmente Exatamente nos polos magnéticos, o campo é perpendicular à superfície Obviamente, isso cria um grande problema Quando navegamos em regiões polares com uma bússola magnética E nesse caso, sem um conhecimento do campo magnético da Terra Você poderá acabar se movimentando em círculos O ângulo de inclinação é um grande problema O ângulo de inclinação é o maior problema